E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu já vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, conteúdo novo no canal e vai ser sobre mágica. Bom, eu tenho uma vareta, tenho três copinhos e tenho quatro bolinhas amarelas, já vou mostrar pra vocês. Quatro bolinhas amarelas. Quatro bolinhas assim, ó. Então, como vai ser a mágica? Vou botar ela dentro dos copinhos e vou fazer ela sumir. Se vocês quiserem saber, no próximo vídeo eu faço, eu contando o segredo realmente como é. Três copos, temos quatro bolinhas. Vou botar essas quatro bolinhas dentro do pó de vermelho, enfiar bem elas. Vou enfiar, botar elas lá dentro. Agora eu vou botar o copo amarelo aqui, ou o copo azul. Vou botar o copo amarelo, o azul. Vou botar a mão aqui e vou sacudir. Sacudir bastante pra elas sumirem. Vou desenroscar aqui. E agora vamos ao resultado. Vamos ver. Como vocês sabem, está no copo vermelho. Então, vamos ver. No azul não tá. No amarelo. E no vermelho também. Se vocês realmente querem saber o truque, deixem um like, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram e no TikTok. Tchau.